Hoje é dia de te apresentar a Escola Médica do Brasil, uma universidade que, quem sabe, né? Se você assistir esse vídeo, você vai ficar por dentro pra saber se essa é ou não a universidade perfeita pra você cursar Medicina. Quer dizer, eu vou te apresentar a Universidade Federal de Uberlândia. A UFU está localizada, obviamente, na cidade de Uberlândia, do estado de Minas Gerais. E foi autorizada a funcionar em 14 de agosto de 1969. E olha só, foi em 24 de maio de 1978, que foi federalizada pela lei número 3532. Ou seja, ela foi federalizada nove anos depois da sua autorização a funcionar, né? E eu trouxe aqui alguns pontos, algumas coisas que o curso de Medicina possui na UFU. Hospital de Clínicas da UFU, Ambulatório de Pediatria, que são os principais pontos dessa lista. Laboratório de Anatomia Funcional aplicada à Clínica de Cirurgia.